Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo a professora Elisângela Gadelha, que vou trazer uma aula bem legal hoje pra vocês, hein? E olha quem eu trouxe pra me ajudar, como sempre, né? O Eurico, gente, ele tava aqui bem quietinho, né? Pra não atrapalhar, mas hoje ele veio pra falar um pouquinho, porque ele gosta muito de falar, né? Mas gosta de ouvir também, né Eurico? Tudo bem, Eurico, como você tá? Oi pessoal, tudo bom? Ai, eu tava com saudade, sabia? A bírbola que veio das outras vezes e eu com saudade de vocês. Pois é, Eurico, a Lilinha veio e hoje é você. E hoje a nossa aula tá bem divertida, sabia? Ah, eu sabia, tá bem divertida e é cheia de novidades, né? Pois é, hoje a gente vai continuar falando sobre os sentidos. Lembra que a gente já tava conversando sobre os cinco sentidos? O nosso corpo tem cinco sentidos e hoje nós vamos falar sobre a audição. Vocês já ouviram sobre a audição? Então, bora lá. Os cinco sentidos. Hoje a gente vai demonstrar um pouquinho sobre o controle e adequação do uso do seu corpo, das brincadeiras e jogos, a escuta e o reconto de histórias. Vocês gostam de ouvir histórias? Eu gosto. O Eurico também gosta, né Eurico? Ah, claro. Com certeza eu gosto de ouvir muitas histórias. E às vezes meu ouvido fica doendo, sabia? Pois é, Eurico, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a audição, sobre esse órgão que é a nossa orelha, sobre esse sentido tão importante. Mas antes, como sempre, a gente vai contar uma história. E pra isso a gente tem que pedir aqui, Eurico, ao baú. Bora lá, baú. Libera essa história aí, baú. Vamos lá, vamos cantar nossa musiquinha, né? Aqui no meu baú tem sempre uma história. Quem quiser ouvir, agora vem aqui. Vamos bater pé, vamos bater mão. Quem quiser ouvir, é só prestar atenção. Vamos ver o que é que tem no baú. Vamos lá, Eurico, vamos. Olha só o que é que tem no baú. Um fone de ouvido, Eurico. Pois é, gente, hoje a gente vai falar sobre a audição. Por isso que eu trouxe essa... O baú trouxe esse fone de ouvido. E eu trouxe uma história sobre a audição. Vamos prestar bastante atenção nela, né? Que a gente vai conversar bastante sobre o fone também, tá bom? Bora lá ver qual é a história de hoje. E a história de hoje se chama Ouvir, de Ruth Rocha e Ana Flor. Presta bastante atenção, que ela é muito importante, tá bom, gente? Olha só, um som agradável é gostoso de ouvir, não é? Um som desagradável dá vontade de fugir. Ah, mas um som leve, baixinho e amoroso dá vontade de a gente ficar, que é muito caloroso. Um som suave e bem fraquinho, ah, ele é muito formoso. Um som alto e forte pode ser doloroso. Ouvir, nós ouvimos com os ouvidos. Nós usamos a orelha. Uma parte da nossa orelha fica pra fora do nosso corpo. E a outra fica dentro. Vocês sabiam disso? Quando o som entra na orelha, ela mexe com os nossos nervos. E é por isso que a gente consegue ouvir. E dentro da nossa orelha tem alguns órgãos que tem uns nomes bem estranhos. Labirinto, bigorna. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, hoje na nossa aula a gente vai ouvir. Essa foi a história de Ruth Rocha, que se chama Ouvir. Essa história também traz uma dica de atividade, que depois a gente fala sobre isso, tá bom? Então, bora lá. Bora começar a conhecer um pouquinho sobre nosso ouvido, sobre a nossa audição. E antes a gente precisa relembrar o que a gente já viu, né? Vamos relembrar um pouquinho. Os cinco sentidos. A gente já aprendeu sobre que o nosso corpo tem os cinco sentidos. E aprendemos também sobre o paladar, que é os locais da língua onde sentimos cada sabor, né? A gente também aprendeu sobre o olfato e a visão, que são os órgãos inteligentes e que usam o cérebro e a língua para nos ajudar a sentir os cheiros e os sabores, né? E por meio da visão, nós percebemos tudo o que passa ao nosso redor. Isso foi o que a gente já aprendeu, né? Agora, vamos ver o que a gente vai aprender hoje. Olha só, qual é o órgão que a gente utiliza para ouvir? Qual é o órgão que a gente utiliza no sentido da audição? É o nosso ouvido, que a gente está aqui apontando para a orelha, né? Mas é o nosso ouvido. Vamos lá. Olha só como é que funciona a nossa audição. Lembra que eu falei sobre aqueles órgãos que têm nomes estranhos? Olha só. Essa aí é a entrada, nesse desenho mostra a entrada da nossa orelha. E aí tem o pavilhão, que é essa parte que fica para fora da orelha. Tem o martelo, que é um órgão lá dentro. Tem um órgão também que se chama bigorna. Vocês já ouviram falar disso? Temos o estribo, que é ligado à janela oval. Todos eles unidos, todos eles juntos. Eles servem para fazer com que a gente escute os sons de todo o ambiente, né? Olha como é bem complicadozinho, né? Esse mapinha aí do nosso ouvido. A gente nem imagina que tem tudo isso aqui dentro, né? Pois é. A audição é um sentido muito valioso, que permite a nós captarmos as ondas sonoras e, consequentemente, ouvirmos tudo à nossa volta. O órgão responsável por esse sentido é a orelha. Podemos dividi-la em três posições. A orelha externa, que é essa de fora. A orelha média, que é essa que a gente ainda consegue enxergar aqui. E a orelha interna, que é todos aqueles órgãozinhos de dentro. Tá bom? Imaginemos que alguém está falando com você. Ao falarmos, são produzidos ondas sonoras, que serão captadas pela orelha externa do ouvinte e que causarão uma vibração no tímpano. Então, quando a gente ouve o som, aqui dentro a gente não percebe, mas aqui dentro a gente sente, os nossos órgãos ficam assim, ó, tremendo. Pois é, são o tímpano que tem aqui dentro que ele capta esse som. Essa membrana, ao vibrar, faz com que o martelo, lembra aquele órgãozinho que a gente viu lá na frente, que se chama martelo, a bigorna e o estribo também vibrem. Na orelha interna, são encontradas as células sensoriais, capazes de transformar a vibração em impulso nervoso. E a partir daí, este é levado até o cérebro, onde é processada a mensagem, para assim percebermos o som. Vê como é complicado, gente. Nossa orelha aqui, ó, não é só essa parte daqui que a gente utiliza para escutar, não. É todos aqueles órgãos aqui de dentro e ainda o nosso cérebro. A gente só consegue escutar porque a mensagem é passada novamente para o nosso cérebro, que é o que a gente já percebeu, que todos os outros sentidos, eles se completam porque eles mandam mensagem para o cérebro. Eles funcionam junto com o cérebro, que é o nosso órgão principal, né? O nosso órgão rei. Algumas pessoas possuem graves perdas auditivas e conseguem comunicar-se graças à língua de sinais. Alteração em qualquer parte da orelha podem ocasionar perda auditiva. Quando o problema é relacionado com a orelha média ou externa, essas alterações podem ser corrigidas cirurgicamente. Quando a área afetada é a orelha interna, temos casos mais graves e normalmente irreversíveis. E vocês conhecem a língua de sinais? Olha ela aí, tá vendo? E também nós temos aqui, nossa intérprete que tá aqui mostrando pra gente tudo que eu tô falando, que também dá pra entender, não dá, gente? Então, essa é uma língua também muito importante, que se possível, aprendam, que é muito importante, tá bom? Vamos lá. E algumas curiosidades sobre o nosso ouvido. Olha só, quem ouve é o cérebro. Lembra que a gente conversou, que a gente falou antes, que pode, as ondas sonoras vão até nosso ouvido, porém, quem escuta é o nosso cérebro. A gente só consegue realmente ouvir se for mandada a mensagem corretamente pro nosso cérebro. E os ouvidos são autolimpantes. Vocês sabem o que é isso? Sabe aquela cera, que a gente fala cera, né? Que tá dentro do ouvido, que ela, às vezes, a gente limpa, às vezes a gente usa cotonete, que não é o correto a se fazer, tá certo? A gente pode limpar o externo, a parte de fora, mas a parte de dentro não é indicado a gente limpar, porque o ouvido, ele está se autolimpando. Isso é bom pra gente, é bom pro nosso corpo, é bom pro nosso órgão da audição, tá certo? Então, vamos tomar cuidado, papais e mamães, sobre essa limpeza. Se tiver alguma dúvida, pergunta ao pediatra, pergunta a um profissional, tá bom? E também, as orelhas nunca param de crescer. Vocês já imaginaram isso? Que a gente, toda a nossa vida, a nossa orelha continua crescendo? Por isso que, às vezes, a gente tá adulto e fala, nossa, tua orelha cresceu. Vocês já ouviram falar isso? Eu já ouvi alguém falar assim, nossa, tua orelha cresceu. Tá diferente. Parece que fez alguma cirurgia. Mas não, gente, é o nosso corpo, o nosso corpo, que a nossa orelha não para de crescer nunca. Olha só, até os 20 anos de idade, a gente já deveria estar com a orelha no formato certo, que a gente não cresce mais, né? Depois dos 20 anos, então, a orelha deveria parar de crescer, mas ela não para, tá certo? Porque é um órgão muito importante, muitíssimo importante pro nosso corpo. Essas são as curiosidades da nossa audição. Olha só, os cuidados com os ouvidos, esses aí são os cuidados que a gente tem que tomar, tá, gente? Presta bastante atenção. A gente tem que ouvir o fone de ouvido, tem que ser bem mais baixo, tá? Tem gente que bota o fone de ouvido bem alto. A gente tem que tomar sempre, proteger também nossas orelhas. A gente precisa fazer, ter alguns cuidados. E se você tiver alguma dúvida, pode perguntar a um profissional da saúde. Tá certo, gente? Porque a gente não pode só se ver pela internet, só procurar pela internet. A gente tem que ter esses cuidados, principalmente com o fone de ouvido, que foi o que eu mostrei aqui no início. Tá bom? E existem outros cuidados também que vocês podem se aprofundar neles depois. Tá certo? O papai e mamãe podem falar com vocês. E olha só, aqui mostra um pouquinho sobre os tipos de fones de ouvido e os tipos de som que a gente pode ou não estar ouvindo. Se você estiver num lugar onde tiver um som muito alto, as ondas sonoras elas podem prejudicar a sua audição. Às vezes a gente está num lugar onde está um barulho imenso e a gente sai como se fosse com o ouvido meio abafado. Isso daí prejudica bastante a nossa audição. Então tem que tomar muito cuidado. Principalmente quem joga aqueles joguinhos de computador que usa o fone de ouvido. Então tem que tomar muito cuidado com aquele fone que tapa todo o ouvido. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. do nosso órgão é muito importante e a gente tem que tomar muito cuidado com ele que ao longo do tempo a gente pode ter perda auditiva. A gente pode se prejudicar. Então quando estiver lá com seus 20, 30 anos algumas pessoas já começam a dizer ah, eu estou meio surdo ah, eu não estou conseguindo escutar direito. É justamente por isso. Por conta que não teve esses cuidados ao longo da vida, tá? Então fica a dica para você papai, mamãe, crianças vamos prestar bastante atenção e muito cuidado com esse fone de ouvido tá bom? Ah, e aqui a dica de atividade de hoje é essa daí. Aqui vocês vão marcar me digam aí pensem aí olhem bastante e digam quais são os elementos aí que emitem som quais são os elementos sonoros que a gente consegue ouvir com nossos com nossos ouvidos o que a gente consegue ver aí qual elemento o sino vocês acham que o sino emite som? Sim ou não? Sim, né? O sino emite som e a gente consegue escutar através do ouvido O lápis ele emite um som? Ele sozinho não, né gente? Só se a gente fizer alguma atividade com ele algum movimento com ele bater na mesa mas ele sozinho não emite som E o creme dental aquela pasta ali ela emite algum som? Não, né? Também não emite som nenhum E o rádio ele emite algum som? Sim, gente ele emite o som as rádios as músicas saem todas desse somzinho desse aparelho E a buzina corneta, né? É uma corneta aquilo ali Ele emite som? Sozinha? Não Só se a gente fizer um movimento de sopro que tem um barulhinho que não é muito legal mas é o instrumento, né? Tem o pandeiro o pandeiro também ele sozinho? Não Mas se a gente fizer um movimento nele ele emite som? Sim O violão uma violinha sim também da mesma forma se a gente mexer nela ela emite o som O clipe não, né? Não emite som nenhum o clipe E o relógio aquele despertador aquele despertador que quando está naquele momento do melhor sono ele vai lá e ó qual é? Aí ele faz o som sozinho não precisa nem a gente mexer a gente só bate toca nele pra fazer ele parar E aí, vocês conseguem identificar outros objetos que tenham som, que emitem algum som, que vocês conseguem ouvir? Então, uma dica de atividade também é você fazer uma das mesmas atividades que vocês fizeram lá nos outros, que é com os sentidos. Coloca uma venda no olho e faz, e pede pra mamãe ou papai fazer algum barulho pra você identificar de que objeto é aquele barulho. Pode ser um sino, pode ser um chocalho, pode ser até um sapato batendo no chão. Só pra você identificar, conseguir identificar qual é o barulho e de onde vem aquele barulho, certo? Então, é uma ótima dica também pra você desenvolver mais ainda o seu sentido da audição, que tem que tomar cuidado, tá bom? Então, vamos lá, vamos se cuidar. Cuidado mesmo, principalmente com fone de ouvido, tá gente? E essa aula de hoje, eu achei ela muito interessante, porque a gente aprendeu coisas novas, né? Vocês sabiam algumas coisas sobre hoje? Eu, tem coisa que eu não sabia, né? E eu aprendi também com essa aula. E aí, vocês gostaram? Espero que sim. Deixa eu ver só o que o Eurico falou, o que o Eurico acha, porque ele deve ter gostado bastante. E aí, Eurico, você gostou? Ah, claro que eu gostei, né? E eu que gosto muito de ouvir, música alta, agora vou diminuir o uso do fone, né? Pois é, se puder diminuir o uso do fone, né? Que é bem melhor. Bota a musiquinha no celular ou no rádio, em algum lugar. Bota ela lá, sem precisar do fone de ouvido, pra você não prejudicar as suas orelhinhas, tá? Ah, claro, com certeza, aprendi bastante. Muito obrigada, tá? Por nada, pode ficar tranquilo, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. A nossa aula acaba por aqui. E até uma próxima, tá bom? Um beijão e tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho